Música Lembra o porquê eu preciso de você Lembra a nossa canção Os nossos sonhos em fim O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim Eu tenho um caminho que vai ter Eu tenho um caminho que vai ter E me ligar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu entroqueço de mim Me enxerga mais Pra eu olhar Do seu olhar Me perdi mais uma vez Meu mel Meu mel Eu tenho um caminho que vai ter E eu tenho um caminho que vai ter E me ligar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Eu sei o que eu Eu sei o que eu Amém.